Eu só lembro do Tiago, de fazer as coisas rápidas, de resolver as coisas, de fazer algo acontecer. Eu penso para o Tiago, então ele desenvolveu isso. E eu quero te abençoar, Tiago, falando quem que você é para nós. E lembrar, você, o Júlio e o Paulo Zé, todos separados para serem pastores e enviados. Amém. Quero te lembrar aí, acente com os seus discípulos, isso aconteceu numa macrocélula, onde nós oramos por vocês. E eu fiz essa oração, falei a Deus, que esses irmãos aqui, na verdade foi através de uma palavra hipotética. Que Deus falou isso. Não sei se é hoje, não sei se é amanhã, não sei se é depois da manhã. Não sei se é curto prazo, não sei se é ameditado. É verdade, estava lá. Gente, mas se eu precisar de sacar discípulos meus, até hoje não precisei, quero que não precisei. Eu não quero passar por essa experiência, porque eu gosto demais do Deus de Cristo e tal. Ele tem aquelas choradeiras, embora e tal, eu não gosto de passar por isso. Então eu pensei, não Deus, vai escolher os discípulos dos outros fatores e eu deixo o meu outro mundo. Mas se tiver, eu juro, Tiago, como sempre. São esses os irmãos que nós temos e tal. E eu quero lembrar isso para os discípulos de vocês. Está lembrado. Estão aqui. Estão aqui pra cá. Então é lembrar isso. Olha, o Tiago e a Daniela estão em treinamento. Estão sendo treinados para ter pastores em outras localidades e tal. Amém? Amém. Enquanto Deus envia Abraão, Deus envia só Abraão. Amém? Amém. Então você está de ficar suas raízes aqui, que você vai ser pator do serrinho. Amém. 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 Estão me entendendo? Amém. 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 Quem sabe? Quem sabe? Quem sabe? Eu estou de uma montanha de caderno. Quem sabe? Não tem plano de enviar o Tiago. Eu não entendo. Senhor, eu quero abençoar o Tiago. Eu quero te dar uma parada de beijos. Qual o problema? Vamos dourar aqui para o Tiago? Quero abençoar o Tiago nesse dia. Quer observar uma parada de beijos sobre Ele. Que o seu Espírito Santo seja renomado. Deus sou a vida dEle. Queres uma nova função. Queres uma nova graça que me deixou? E poder acreditar em Correto. Deus abençoe a sua forma. E Deus abençoe a sua vida. Teve o serbo. Eu abençoe os dados de liberdade. Levando-lhes cada um a um do que mesmo. E pegando o seu ministério. e a palavra de Deus sobre a minha vida e a interrupção e as coisas 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 amém 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 amém